Oi pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é tutorial de maquiagem Sexta-feira a gente tem tutorial aqui no canal E hoje eu trouxe essa maquiagem pra vocês Uma maquiagem super clássica Pra variar, né? Que eu sempre falo que eu vou atrás de uma maquiagem super clássica Porque é o que eu sei fazer É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de usar E eu uso muito essa maquiagem no meu dia a dia E espero muito que vocês gostem Então se você quiser conferir, vem comigo Com o lapizinho iluminador da Vult Eu amo esse lapizinho A gente vai iluminar aqui Rente a sobrancelha E com o dedo mesmo a gente espalha Sem mimimi É super fácil Usando a paleta de sombras da Katarina e Rio Eu vou usar um pouquinho desse marrom Bem pouquinho no pincel Tiro o excesso E começo aqui a marcar o meu côncavo Com movimentos bem suaves Segurando assim Sempre na pontinha do pincel E fazendo movimentos de vai e vem Bem suave Que eu não quero nada muito forte Tipo vai ficar bem assim ó Tipo nascer assim sabe Com um pincelzinho de cerdas sintéticas Eu vou pegar essa sombrinha cintilante Bem em cima do marrom Tá vendo? E vou aplicar E vou aplicar ó No cantinho Aqui dos olhos Arrastando até o meio da Da pálpebra Ela é super pigmentada Gente Olha isso E vocês perceberam que eu nem passei fixador né Porque ela tem um poder de pigmentação incrível Com o mesmo pincelzinho do outro lado Gente Eu vou pegar esse só Esse rosinha cintilante Aqui Que é muito tchuco Ele é um rosinha meio velho assim Sabe? Ele fica muito lindo E eu vou aplicando ó Em toda a pálpebra móvel Aplicado gente Pra gente fazer essa transiçãozinha mais bonitinha Eu volto com o primeiro cintilante Que é aquele daqui do cantinho E arrasto aqui ó Fazendo um movimento de vai e vem Sabe? Eu sempre Minha pálpebra Ela é bem enrugadinha Tipo véia Sabe? Daí eu gosto de dar uma seguradinha assim ó Pra eu ter mais firmeza Pra deixar o esfumado um pouquinho assim Saindo fora do marrom Eu vou pegar esse rosa aqui Gente Calma Não vai ficar over Opa peguei errado Olha que louca Vou pegar esse rosa aqui Tiro o excesso ó E vou esfumando aqui esse côncavo De uma forma bem suave Eu tava fugindo da câmera Que é pra não ficar rosa Só pra dar aquela nuance assim Tá vendo? Olha lá Foi até demais Eu volto com o pincelzinho Que eu esfumei de marrom E vou fazendo o balanço das cores Nossa O balanço das cores Com esse pincelzinho da Vult Gente Ele é maravilhoso Super preto Super pigmentado A gente vai traçar um traço de delineador Bem rente aos cílios ó Mas não precisa se preocupar Porque não precisa ser tudo certinho Sabe? Porque depois até você pode usar Essa partezinha aqui ó Do lápis Pra dar uma esfumadinha Se não ficar perfeito Porque a gente quer mesmo Um olhinho mais esfumado Feito o traço do delineador A gente volta com o lápis iluminador E aplica na linha d'água Você também pode escolher Por aplicar o lápis preto Na linha d'água também Tá? Mas hoje eu queria O lápis pronto na linha d'água Eu queria Pincelzinho chanfradinho E essa sombrinha aqui ó Mais uva Mais roxa Sei lá o que A gente vai traçar rente aos nossos cílios inferiores Tá? Bom, a maquiagem tá praticamente pronta Gente, agora é só aplicar o rímel E eu vou usar esse daqui Da Eudora Da Eudora Soul Vocês sabem que eu amo ele O meu tá acabando Bastante assim Principalmente assim nos cílios inferiores Pra deixar marcadinho E vou aplicar uma camada aqui em cima também Que é só pra preparar os cílios Pra receber os postiços Camadinha de rímel Bem de leve aplicada Eu vou aplicar os cílios postiços E já volto pra mostrar o final da maquiagem pra vocês Apliquei os cílios postiços E gente, pronto Acabou a maquiagem Super básica e fácil de fazer Não foi? Esse tipo de maquiagem É um estilo de maquiagem que eu gosto bastante Porque eu acho que fica bem clássico Eu tô olhando no espelho aqui, a louca Eu acho que fica bem clássico E na boca hoje Eu resolvi usar um dos meus batons preferidos Do momento, gente Que é o Madonna da Katarine Hill Fala sério se esse batom não é demais Bom, então esse foi o tutorial de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou deixar a lista de todos os produtos Assim como comprar também Aonde comprar Que a grande maioria deles é da nossa parceira Arco-íris Cosméticos Cupom de desconto Mania Vaidosa Vou deixar aqui pra vocês E também lá no blog E mais fotinhas também Mostrando a make de pertinho, né? Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa Ai, mentira, gente Eu não contei os produtos Então calma Volta tudo Na pele Vou contar o que eu usei na pele A louca Eu usei essa base aqui da Vult Que a minha cor é a base de acabamento mate da Vult A minha cor é na cor Beige 3 Usei o corretivo líquido da Tracta Na cor 01 Que é a cor clara Claro 03, gente Olha, eu tô mentindo Pózinho translúcido da Dylos Que eu adoro Pro contorno Eu usei o dulzinho Soleil Capital Soleil Não, né? Capital Soleil Vult Soleil Vult, gente Eu tô muito louca hoje Que é na cor 02 da Vult E de blush O mosaico da Vult também Agora sim, né, minha gente? Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu joinha aqui pra mim Se inscreva no canal se você não é inscrito Pra acompanhar todas as novidades E, gente, segunda-feira tem mais vídeo Lembrando que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta Às 7 horas aqui no canal, tá bom? Ó, um super beijo Fiquem com Deus Aproveitem bastante o final de semana E até segunda-feira